Benditos filhos e filhas do grande sol, vocês são tão amados, vocês são tão amorosos e estão descobrindo o óbvio que são todos um com o nosso pai e nossa mãe, mas a forma com que estão fazendo e conduzindo isso é maravilhosa, sustentando uns aos outros em amor e luz, ajudando uns aos outros em amor e luz, se esforçando ao máximo para tornar a missão de seus irmãos mais leve, mais suave e aguardando com amor e paciência Os dorminhocos que além de relutarem em acordar, às vezes duvidam e até zombam de vocês E vocês, o que fazem? Ficam aí com esse sorriso largo, coração aberto, aguardando o momento certo para dar o golpe de mestre Aquele abraço Bem-aventurados sois vós que escolheram o bom caminho e decidiram trilhar pelas veredas do amor e da luz Escolheram fazer isso com boa vontade e alegria e não com dor e pesar Bem-aventurados sois vós que têm ouvidos e sabem ouvir além do silêncio da mensagem Que têm olhos e sabem ver, conseguem ver além do invisível Este canal se tornou um conselho de mestres Removem uma montanha por dia e muitas montanhas por noite Estão trabalhando em dois turnos e isto também está sendo anotado e levado em alta consideração Vocês podem muito mais, vocês são poderosos e ilimitados Vocês são parte de nós e à medida em que avançam coletivamente Ancoram mais um degrau na escada evolutiva multidimensional para todo o cosmos Vocês são amados e honrados, sem limites Sorriam enquanto seguem a trilha de minhas pétalas que vos deixo no caminho do amor Em amor e luz, Maria Madalena Consciência de Sirius Alpha Em amor e luz, Maria Madalena